O Não Viaja, Não Conhece Estrada Não Sabe Se Existe um céu mais azul Não conhece um milhão de amigos E mais que amigos é irmão sem dor Não viaja, não constrói história Não conhece os eclados nem o grupo O Zé Cano está no modo grosso No outro, no grande do sul Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Usando de couro, muito rock e minha gata Não quero envelhecer vendo TV Não quero envelhecer vendo TV Enquanto a vida passa Não quero envelhecer vendo TV Não quero envelhecer vendo TV Enquanto a vida passa Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Usando de couro, muito rock e minha gata Não quero envelhecer vendo TV Não quero envelhecer vendo TV Não quero envelhecer vendo TV Enquanto a vida passa Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Fim de semana eu pego a moto e vou pra estrada Obrigado.